A gente continua falando sobre política e com o próprio senador Marcelo Castro, que está aqui ao vivo em nossos estúdios. Senador, boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lívio. Prazer grande estar aqui no seu programa. Coisa boa. Então, quer dizer que o senhor não é candidato a nada, quer curtir o seu mandato de senador com todo o direito que o senhor tem, não é isso? Vamos substituir o nome curtir. Tentando se trazer para essa linguagem mais jovem, né? Não, é o que eu disse na entrevista. A minha preocupação é fazer um bom mandato, representar bem o povo do Piauí. Então, desde que eu cheguei no Senado, que eu estou trabalhando, procurando todo um planejamento, vendo o que é que se pode fazer de mais importante pelo Estado, estou ocupando uma posição de destaque, que é presidente da Comissão Mista de Orçamento, que é a função precípua do Parlamento, que é considerada de todas a comissão mais importante. Está previsto agora, no dia 6 de outubro, domingo próximo, eu ser eleito o presidente nacional, presidente, o tesoureiro nacional do MDB. Então, graças a Deus, as coisas estão acontecendo favoravelmente. O que é que me move, o que me inspira? É eu fazer um bom mandato, me dedicar ao meu trabalho de senador. Eu sei que a importância de um senador é muito grande para o Estado, e eu quero chegar ao final do meu mandato com o povo do Piauí, reconhecendo aquilo que eu fiz. Então, esse é o meu objetivo. Aí, toda hora eu me pergunto, mas você não pode ser candidato a governador? Ô, gente, pelo amor de Deus, vamos botar o foco no que é importante, no que é o dever, no que é a nossa obrigação. E é evidente que eu não tenho esse pensamento de ser candidato a governador em 2022. Não, eu quero exercer o meu mandato até 2026. Essa questão de uma possibilidade, de um afastamento seu do mandato de senador, surgiu porque Ciro Nogueira já afirmou de que vai se afastar. Mas PP é uma coisa, MDB é outra. O senhor segue como candidato, inclusive cuidando de todas as eleições pelo interior do Estado do Piauí, pelo seu partido, não é isso? Com certeza. Eu tenho uma longa experiência, tenho cinco mandatos, 20 anos como deputado federal, tenho 12 anos como deputado estadual e nunca precisei me licenciar para participar das campanhas municipais. Não há a menor necessidade de eu me afastar, não vou me afastar, não sei de onde é que saiu essa história, mas vou participar das campanhas municipais. É meu dever como presidente do partido, como amigo daqueles que votaram em mim, grato àqueles que me apoiaram nessa eleição agora, que foi dentre todas as eleições que eu participei na vida, aquela assim que trouxe mais apreensão quanto ao resultado eleitoral e evidentemente que o que eu puder fazer em retribuição àquilo que fizeram por mim, eu farei com imenso prazer. Senador, e a relação com o doutor Pessoa? Por que o senhor acredita que está se falando de um certo incômodo entre o senhor e o provável pré-candidato à prefeitura de Terezina pelo MDB? Pura fake news. Eu me entendo perfeitamente com o doutor Pessoa, nos afinamos 100%, todas as conversas que tivemos foram ótimas, foram maravilhosas. O doutor Pessoa é uma pessoa muito inteligente, analisa o quadro político do Piauí com muita profundidade, nós concordamos na análise e nós vamos fazer todo o empenho para o MDB disputar com chance de vitória aqui em Terezina. E os candidatos que são falados pelo MDB, de todos os que são falados, o Luiz Lobão, o Henrique Pires, eu sempre cito o nome do deputado Temísticos, por ser um dos nomes proeminentes do partido, hoje, inegavelmente, o nome de maior destaque que o partido tem para enfrentar uma campanha em Terezina é o do doutor Pessoa. Por quê? Foi candidato a prefeito em Terezina com um resultado espetacular, por 4 mil votos, um pouco mais de 4 mil votos, ele teria levado a eleição para o segundo turno, depois foi candidato a governador do Estado com a estrutura mínima e foi o segundo mais votado do Estado, então o doutor Pessoa é uma pessoa, o doutor Pessoa é uma pessoa que tem grande apelo popular, muita popularidade, é uma pessoa querida, que tem uma empatia popular muito grande e evidentemente que hoje, sem nenhuma dúvida, o nome dele é o nome que mais se destaca como candidato do MDB à prefeitura de Terezina. Senador, o senhor que segue daqui a pouco para Brasília, vamos focar um pouco no seu trabalho realizado lá no Distrito Federal, circulou aqui na imprensa de que o senhor fez críticas fortes ao aumento de gastos em campanhas políticas. Por que o senhor toma esse posicionamento, senador? Olha, nós estamos vivendo a maior crise econômica da história do Brasil. Nós estamos no sexto ano consecutivo que temos déficit primário. O que é déficit primário? É que nós estamos gastando mais do que o que estamos arrecadando. Ora, isso sem contar que não estamos pagando juros e nem estamos pagando o serviço da dívida, amortização do que nós devemos. Então, a dívida está crescendo absurdamente. Por quê? Nós, o Brasil, devemos 5 trilhões de reais e todo ano acrescentam juros. Nós não abatemos nada, nós não pagamos nada de juros, não pagamos nada de amortização e ainda estamos fazendo mais dívida para se somar à dívida astronômica que nós já temos. Então, numa situação dessa, com desemprego, com mais de 12 milhões de brasileiros desempregados, nós gastamos, no ano passado, 1 bilhão e 700 milhões de reais para fazê-los as eleições gerais. Para este ano, a gente aumentar esse recurso, ficaria ruim. Quer dizer, é uma coisa assim um pouco chocante, não é hora. Então, nós estamos fazendo uma campanha no Congresso Nacional. Quando eu digo nós, não sou eu, mas somos nós. Muitas pessoas estão imbuídas desse sentimento para não deixar que esses recursos sejam aumentados. É claro que as pessoas argumentam que a eleição de prefeito é diferente das eleições gerais. Nós temos 5.570 municípios. Vamos ter inúmeros candidatos a prefeito, inúmeros candidatos a vereadores. Hoje, as empresas são proibidas de fazer doações. Então, os recursos da campanha, basicamente, são recursos públicos, mas o nosso sentimento é que não está na hora de se aumentar os recursos. Então, quando falta dinheiro para infraestrutura, quando falta dinheiro para a saúde, quando falta dinheiro para a educação, quando falta dinheiro para pagar a dívida do governo federal, para tudo, aí nós vamos aumentar os recursos públicos de campanha? Eu acho inapropriado, eu acho inoportuno, quem respeita quem pensa diferente, tem argumentos que são válidos, eu só acho que o momento não é adequado. Uma questão econômica, mas também moral, não é isso, senador? Sim, sem dúvida. Com certeza. Vamos para o nosso próximo assunto, porque o senhor articulou uma reunião entre os coordenadores de bancada da região Nordeste, lá em Brasília. Qual o objetivo desta reunião que o senhor articulou? O que é que ocorre? Os parlamentares agora, com a PEC que nós aprovamos, vão ter recursos impositivos. Sim. Então, esses recursos do próximo ano serão aproximadamente 250 milhões de reais. Então, é um recurso significativo. que a gente tem que aproveitar esses recursos da melhor maneira possível para trazer benefícios para os nossos estados. Sim. Ora, no ambiente de restrição orçamentária que nós estamos vivendo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou promovendo um encontro dos ministros com os coordenadores de bancada. Para quê? Para que os ministros, junto com os coordenadores, possam discutir quais são as prioridades dos estados, o que é que veio no orçamento, o que é que está faltando, o que é que um pode ajudar, o que é que o outro pode ajudar, para dessa sinergia da bancada federal com os ministros, a gente trazer um benefício maior no momento de escassez, de dificuldade que nós estamos vivendo. Ora, se nós sempre devemos ter o cuidado, o critério para aplicar bem os recursos públicos, para alocar bem os recursos públicos, no momento de restrição de dificuldade, esses cuidados devem ser redobrados. Com certeza. Então, fiz essa primeira experiência, estiveram presentes o ministro da Infraestrutura, o ministro da Cidadania, o ministro do Turismo e o presidente nacional da Funasa e os coordenadores de bancada do Nordeste. E todos saíram dizendo que foi uma ideia muito boa, todos ficaram muito satisfeitos e agora nós vamos fazer com os mesmos ministros, com o restante das bancadas do Brasil para a gente, porque o tempo está curto. Depois, em seguida, nós iremos fazer com o ministro da Saúde, o ministro da Educação, o ministro da Agricultura e o ministro do Desenvolvimento Regional, com as bancadas. Aí nós vamos separar uma metade da bancada e depois a outra metade da bancada. A primeira foi só com a bancada do Nordeste, porque a gente estava ainda experimentando para a vencer da área certa e estudando. Exatamente. Como todos reconheceram que foi um sucesso, que a ideia é muito boa, essa afinação de ideias, está ficando uma pessoa no ministério responsável para se comunicar diretamente com o coordenador de bancada, então nós vamos continuar perseguindo esse objetivo para poder resultar em uma maior eficiência na alocação dos recursos públicos. Senador, só para encerrar nossa conversa por esta segunda-feira, queria lhe perguntar, na realidade, é manchete do nosso jornal, o dia desta segunda-feira, de que a reforma da Previdência deve ser votada no Senado amanhã. Qual será a sua postura e o que aguardar sobre essa votação? 100% a favor. A reforma da Previdência é essencial para o país. O país não respirará se não tiver a reforma da Previdência e o que tinha de errado que vem desde o tempo da proposta do Michel Temer e eu tinha me posicionado contrário à reforma, nós escolhemos, nós tiramos da reforma que eram os trabalhadores rurais e o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Por quê? Porque, na verdade, o benefício rural, sobretudo no Nordeste, do trabalhador rural e o benefício de prestação continuada, em verdade, em verdade, na sua essência, isso não é Previdência, isso é benefício social, isso não é Previdência social. Então, isso aí foi tirado para fora. Então, o restante que ficou, nós vamos votar a favor e, mais do que isso, estamos reintroduzindo, que a Câmara havia retirado, os estados e os municípios. Qual é o raciocínio? Ora, se nós estamos fazendo uma coisa boa para o país, se o país precisa dessa reforma da Previdência, os estados precisam mais ainda e os municípios também. Ora, se eu sou um parlamentar, representante do povo brasileiro e posso fazer um benefício de uma vez só para a União, para os estados e para os municípios, por que eu vou fazer só para a União e deixar os estados e os municípios órfãos? Não faz lógica, não faz sentido. Então, nós vamos reintroduzir, estamos reintroduzindo no Senado a reforma da Previdência, tanto para os estados como para os municípios. O senhor acredita que passa? Passa sem nenhum problema, com toda a tranquilidade. Ok. Senador, muito obrigado pela sua participação e vir sempre boas notícias para a gente que a gente fica aguardando, tá? Eu é que agradeço e estarei sempre à disposição de vocês. Obrigado, boa tarde. Parabéns pelo programa que vocês apresentam.